O sopro, o sopro é um teco de Deus que faz viver, né? Eu acho que a gente volta pra dentro dele. Faz sentido. Como parte dele. Faz sentido. E a nossa mente é a mente dele. E a nossa alma é a alma dele. E a gente somos pequenos com toda humildade do mundo, tá? Isso que eu vou falar. Mas nós somos pequenos deuses aqui na Terra. Existe uma religião que defende essa tese. Mas de forma superestimada a respeito de quem nós somos. Acho que se estuda isso muito na antropologia. Que fala que o homem é o centro do universo. Então tudo gira ao nosso redor. É, se for levar o pé da letra não tá errado. Porque se a gente for entender que a gente tem um sopro de Deus dentro da gente. E somos pequenos deuses já salvos e redimidos por ele. E se o próprio Deus chamou a gente de cristão, de pequenos cristos. Somos todos o centro. Mas aí ao mesmo tempo ele fala. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Ah tá, então. Quer ser servido? Então existe... Aprenda a servir. Existe uma coroa que é te dada. Porém também existe um chinelo de dedo. Tá junto. Você tem que ter o equilíbrio por essas duas coisas aqui. Cara, coroa e chinelo de dedo é uma boa ideia de uma camiseta. Muito obrigado. Se eu fizer... 15% de desconto. Nesse cupom que tá aparecendo pra você aqui. Quem sabe daqui a uns dois meses já tem essa coroa. Uma coroa. Nossa. Já tem desconto pelo tempo. Eita. Boa. Ai Jesus, explodiu, mas... Nossa. Brand story. Meu Deus. Um chinelo. Uma havaiana e uma coroa. Legal, hein? Boa ideia. Não, essa foi... Zinho. Cara, já ganhei meu dia. E eu quero ver o Robson fazendo esse desenho. Nossa. Deu até um arrepio aqui. É. Hoje muitos só querem a coroa, não querem o chinelo. Mas aí não tem nenhum nem outro, né? Aí não tem nenhum nem outro. Se não tiver dentro do propósito, o nosso amigo falou aqui. Muitos, dentro dessa ideia que a gente tá trocando, muitos querem só a coroa, mas não querem um chinelo. Aí o Tom rebateu com... Então, sendo assim você não vai ter nenhum e nem outro. E o chinelo de dedo tem que ser aquele que é o chinelo, mas tem um prego atravessado. Hum, bem de quebrada mesmo. É. Bem desgastado, assim. Eu já tive bastante desses. O havaiano aqui é azul. Isso. Azul no calcanhar. Não, e tem que ser azul. Tem que ser azul e ela meio furada, assim. De tanto que você usou. Aquela que é azul e branca, né? Isso. Que começa a atravessar a coroa, assim. Uma areia e a coroa do lado. Meio que... Uau. A humildade e a santidade andam juntos. Ou a humildade e a realeza andam juntos. A humildade... Tem tudo a ver. É. Porque ele, ele sendo rei... Isso. Se fez servo. Isso. E volta pra ser rei.